Olá amigos e amigas da internet, manhã de segunda-feira e nós estamos aqui na rua São José 2 em Oroz no numeral de 214 ao lado do Alain, ele é pai da pequena Ana Carla de um ano de idade todo mundo aqui da cidade já está ajudando na campanha, ela tem problema de saúde desde que nasceu Alain, conta um pouquinho como foi a trajetória desde que ela nasceu com esse problema Ela nasceu e com 4 dias ela foi para o Alberto Seymour onde ela está e não descobriram o que era aí foi para Belo Horizonte, aí descobri que o filho dela está crescendo e até agora mais nenhum ano Ninguém conseguiu descobrir ainda qual é o real problema dela O diagnóstico é que o fígado está crescendo Aí quando foi agora, adoeceu de novo, aí teve que ir com o Alberto Seymour de novo No caso ela está lá no Alberto Seymour em Fortaleza com a mãe Isso Com a mãe, você, qual a sua idade? Minha idade é 21 anos Olha, ele tem 21 anos de idade e a mãe? A mãe tem 15 15 anos de idade, é assim, ele está desempregado E ela está grávida E ela está grávida E assim, por isso que a gente está aqui hoje, para pedir a ajuda de cada um de vocês Eu vou colocar agora na tela, eu posso colocar a imagem dela que está sendo divulgada Pode ser Ela está em uma situação muito difícil, muito delicada e precisa da sua ajuda Ela precisa fazer esses exames Qual o valor desse exame? Já tem um valor, já, mais ou menos? Não, custa mais de mil reais Mais de mil reais Ainda não tem um valor certo Vai sair hoje Vai sair hoje, o valor exato desse exame E ela vai passar para a gente aqui o nome desse exame Várias pessoas já ajudaram Já vieram fazendo doações Até de algumas coisas para fazer rifas também E assim, todo e qualquer valor é válido e importante para a gente ajudar essa família que está precisando Ela, de apenas um ano de idade, está lá no Alberto Sebi, em Fortaleza, precisando da sua ajuda A gente vai colocar aqui a conta que você pode ajudar E qualquer pessoa pode vir aqui procurar você Ou minha mãe A sua mãe, a dona Maria, que está aqui do nosso lado E assim, fazer a sua doação Se você pode ajudar com o Real, ajude com o Real Se pode com mais, ajude também É por isso que a gente está aqui cedinho para fazer essa campanha Muita gente durante o final de semana se mobilizando para fazer essa campanha Tem algum telefone de contato que as pessoas possam entrar e falar com vocês E ligar diretamente para falar com a família? Só tenho WhatsApp Só tenho WhatsApp? Você tem o número? É Não, eu não sei decorar, não Mas eu vou colocar aqui o número Ele vai me passar o número aqui Eu vou colocar aqui na matéria Para que vocês possam entrar em contato diretamente aqui com a família Então, repito A pequena Ana Carla, de um ano de idade, está precisando da nossa ajuda Todo e qualquer valor é muito bem-vindo Repito, eles moram aqui O Alan mora juntamente aqui com a sua mãe, a Maria Que reside aqui na São José 2, número 214 A pequena Ana Carla, de apenas um ano, precisa da nossa ajuda E a gente vai estar divulgando o nome do exame Como você pode ajudar ela nessa campanha Vamos todos juntos Solidariedade para Ana Carla, de apenas um ano de idade E a gente vai ter um ano de idade E a gente vai ter um ano de idade E a gente vai ter um ano de idade E a gente vai ter um ano de idade E a gente vai ter um ano de idade E a gente vai ter um ano de idade